Se perveres desta água Rios de Ti fluirão Se comerdes deste pão Saciarás a Tua alma Flua sobre nós Com águas deste rio Derramar sobre nós A chuva do amor Dá-nos de beber da água Viva Deus o pão da vida Que alimenta o meu ser A minha alma Anseia mais e mais de Ti Oh, 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 oh Espírito Santo vem Com o sobrenatural Enche-nos de Ti Oh, 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 oh Vem Com o sobrenatural Enche-nos de Ti Oh, oh, oh Se perveres desta água Rios de Ti fluirão Se comerdes deste pão Socearás a Tua alma Flua sobre nós Com águas deste rio Tudo a mal sobre nós A chuva do amor A chuva do amor A minha alma A minha alma Cheia mais e mais de Ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Espírito Santo vem Com o sobrenatural Enche-nos de Ti Oh, oh, oh Espírito Santo vem Oh, oh, oh O sobrenatural E que nos vozes em Ti Oh, oh, oh Não há condenação Não há tristeza e dor Em ti sou nova criação Fazes o cego ver O surdo fazes ouvir E eu verei os teus sinais aqui Não há condenação Não há tristeza e dor Em ti sou nova criação Fazes o cego ver O surdo fazes ouvir E eu verei os teus sinais Espírito Santo vem Vem com sobrenatural Vem com sobrenatural Vem com sobrenatural Vem com os teus Aleluia, não é mais de ti Não é mais de ti, não é mais de ti